Vamos girar um pouquinho a nossa reportagem? A Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, decidiu afastar 10 estudantes por suspeita de racismo e apologia ao nazismo em um grupo de troca de mensagens entre calouros. Quem conta essa história pra gente é a Yara Maggione. Yara, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no 360. 360, afastamento de 10 estudantes, 10 estudantes de jornalismo que serão afastados de forma cautelar. Serão não, já foram afastados pelo EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, universidade pública que fica na região dos Campos Gerais, cerca de 100 quilômetros de Curitiba. O afastamento se dá com o objetivo de a universidade investigar, apurar todas as denúncias de que houve, sim, conversas com o teor racista e também fazendo apologia ao nazismo. Essas conversas em grupos de WhatsApp que foram feitas por esses calouros do curso de jornalismo. Uma comissão de inquérito disciplinar foi aberta dentro da instituição e essa investigação vai correr sob sigilo, né? Com o objetivo também de proteger a todos os envolvidos, especialmente em casos de se apurar que há alguns alunos que não cometeram esse tipo de fala racista, que não cometeram de fato o racismo. O Ministério Público do Paraná também está acompanhando esse caso, também está fazendo essa investigação e deve apresentar nos próximos dias ainda denúncia sobre essa situação, essa apuração do Guilherme Gama da CNN de São Paulo. Não é a primeira vez que um caso como esse acaba acontecendo, acaba ocorrendo na UEPG, Universidade de Ponta Grossa. No ano passado, sete estudantes chegaram a ser expulsos porque houve verificação de conversas com o teor racista, estudantes de agronomia naquele período que acabaram sendo, sim, expulsos da instituição. Agora, mais uma vez, essas conversas sendo observadas e, novamente, a instituição tendo que investigar e ir afastando esses dez estudantes. Tainá?